Música Olá pessoal, Guinha falou Rodrigo e vamos para Botafogo e Vila Nova É a vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí galera, jogaço pra você curtir e acompanhar por aqui Vamos com a equipe do Botafogo Fogão que vem de empate fora de casa, 1x1 contra o Guarani E está na oitava colocação com 29 pontos Encarando a equipe do Vila Nova Que vem de empate em casa, 0x0 contra o Vitória Vila Nova que está na 15ª colocação com 19 pontos Está bem próximo da zona de baixamento, precisa vencer Também está a diferença em relação ao Lourinho na 17ª colocada Já o Botafogo precisa dos 3 pontos pra encostar de vez ali no CRB Em busca da vaga Série A da próxima temporada E é isso aí pessoal e o Botafogo já saiu jogando Vamos lá, bola rolando É domingo de manhã, jogo pra você curtir e acompanhar aqui no canal Rodrigo e M18 Se você não está inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal Pra acompanhar aí os principais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro Também quero agradecer muito a cada um de vocês Que estão curtindo e acompanhando os jogos da Série B por aqui Teremos vários jogos aí do segundo turno Pra gente conhecer os 4 times que garantem acesso à Série A da próxima temporada E também os 4 times que irão jogar a Série C em 2022 Pergunta dessa jogada, Vila Nova vem trabalhando Tales dominou, segurou, chega a final ali a cobertura e faz o corte Gilvan, toca pra Diego Gonçalves Tenta armar o ataque à equipe do Botafogo Rafael Navarro ajeitou pra Marco Antônio Chai vem na movimentação, pintou o lançamento Chai ganhou pra você o primeiro Gol! No Botafogo! Eu vi o Chai É, faz mais um na Série B do Campeonato Brasileiro Está demais, está voando, faz o oitavo dele na Série B Fica aí no terceiro Na artigaria da competição Tem o belo passe do Marco Antônio O Xai já dominou ganhando E ajeitando ali para a finalização Tirou do goleiro o Geogênio É gol do Botafogo É o fogão saindo na frente É uma ótima jogada E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ivo 18 Você tem Botafogo 1 Vila Nova 0 É o Botafogo conquistando aí Por enquanto 3 pontos fundamentais Para chegar aí próximo do CRB Que é o quarto colocado Antes do início aí Desta vigésima rodada É o Luiz Oiyama jogado aqui pela direita Ele domina, segura, tem a movimentação Pocou para o Daniel Borges Pintou o cruzamento Fechou bem para ali Navarro, o Xai fica com a sobra Dá um tapa atrás Procura espaço Vamos ver essa jogada Gilvan Nominou, segurou, tocou para Hugo Pode ser um grande lance Diego Gonçalves tenta trabalhar ali pela esquerda Pintou a jogada, linha de fundo Vai o cruzamento para o segundo Incrível, perdeu Navarro Fechou muito bem o Rafael Navarro Por pouco não pinta O segundo do Botafogo É o cruzamento da medida A cabeçada que passa com perigo Botafogo que nos últimos cinco jogos Tem três vitórias Uma derrota e um empate Botafogo depois da chegada do Anderson Moreira Encaixou uma sequência incrível de vitórias Vencendo aí várias partidas Agora, naquele momento ali de estabilidade Os últimos três jogos foram Foi uma vitória, um empate e uma derrota Já a equipe do Vila Nova Nos últimos cinco jogos Tem três derrotas, uma vitória e um empate Vila Nova precisa abrir o olho aí Para não se enrolar nesse segundo turno Marco Antônio Abriu o Pachai Chega bem para ali a cobertura Vem trabalhando o Vila Nova Alisson Dominou, tocou para Thales Chega firme a marcação Marco Antônio, fez o corte Tapa na frente Pode ser um grande lance Quase deu para o Xai Menor para a equipe do Vila Nova Vem trabalhando Kelvin Vem ter jogado aqui pela esquerda Menor para Daniel Borges É lateral para o Vila Nova Trinta e sete minutos Por enquanto, um a zero para o Fogão Então lançamento A bola passa por todo mundo Aí o Diego Loureiro Abre na direita para Daniel Borges Botafogo parte para cima Busca no segundo gol Ainda no primeiro tempo Barreto abriu na esquerda Pode ser um grande lance Marco Antônio está pedindo Bola para ele Tentou ajeitar atrás Acabou entregando de graça Para a equipe do Vila Nova E vem avançando na movimentação Pode ser um grande lance Thales recebeu Tocou Luiz Oiyama está em cima Daniel Borges desligadaço Ali na sobra Xai Ajeitou na meia Vem avançando bem o Botafogo Tentou o passe na frente Erra o passe para o Marco Antônio Botafogo pressiona em cima E arbitragem a ponta Final É isso pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Botafogo 1 Vila Nova Zero E é isso pessoal E o Vila Nova Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo Por aqui Mais 45 minutos 20ª rodada Da Série B do Campeonato Brasileiro Para você curtir e acompanhar Aqui no canal Rodrigo M18 Teremos vários jogos Da 20ª rodada Para você curtir e acompanhar Olha o Vila Espalma o goleirão Vai buscar Olha o Bacelo Na saída de bola Olha o Vila Para fora Diego Loureiro Foi buscar Por pouco Não pinta o empate Em a ótima finalização De fora da área O Bacelo Na saída de bola Do Botafogo Por pouco Vila Nova Não empata Por aqui No Engenhão É o Diego Loureiro Na cobrança 50 minutos Por enquanto 1x0 Para o Botafogo O Guixai Navarro dividiu Melhor para o Vila Nova Vem procurando espaço Ventura na esquerda Kelvin Dominou Segurou Tocou na meia Pode ser um grande lance Linda jogada Para o empate Gol No Vila Nova Para deixar tudo igual no início da segunda etapa Na primeira o Diego Loureiro salvou Mas na sequência não teve jeito O ataque perfeito Rápida Troca de passes Em abertura Lá na esquerda Tocou a linha jogada pela meia Tocou fechando muito bem Ótima troca de passos Tudo de primeira E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Lima 18 Você tem Botafogo 1 Vila Nova Também 1 É o Botafogo tem que abrir o olho Vendo em casa Precisa garantir o máximo de pontos possíveis Pensando no acesso Já o Vila Nova vai conquistando o excelente resultado Marco Antônio Clariô Batão para o gol Salva a zaga Chega muito bem ali a cobertura Conferei no replay Aí a pressão do Botafogo Belo lance do Navarro para o Marco Antônio Marco Antônio demorou para a finalizada O tempo ali para a recomposição Na cobertura do Vila Nova E tem escanteio pela direita Vamos ver essa jogada Cruzamento da medida Corta a zaga Essa bola vai sobrar ali para a Luiz Onyama Ele dominou Segurou Por espaço Está difícil Achou na meia Falta é falta Falta marcada Falta para o Clube do Botafogo A arbitragem não quer saber de papo Vai chamar a atenção ali do jogador do Vila Vem Marco Antônio na cobrança É a posse de bola 53% para o Vila Nova Batida para o gol Golaço Gol Do Botafogo Para fazer o segundo Voltar a ficar em vantagem no placar O Botafogo partiu para cima Foi em busca do resultado É gol dele Gol de Marco Antônio Ele que participou aí Dando assistência para o primeiro gol Mas o segundo de falta Tem a cobrança perfeita O Diogênio Arrumou a barreira ali Tem 6 jogadores Mas não teve jeito E é isso é pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Botafogo 2 Vila Nova 1 É o Botafogo mostrando a sua força de reação Foi em busca do gol E volta a somar 3 pontos na tabela Mas o Vila vem chegando Clariote Pediu Pediu falta Arbitragem não seguiu o lance Opa E está marcada falta É o traje não quer saber de papo Falta marcada Será que o troco vem na mesma moeda Não vê Não tem nenhum especialista na função Mas vem Alisson na cobrança Pode ser ele O Botafogo deixa 2 jogadores ali atrás da barreira Espera a movimentação ali O 4 com uma cobrança direta O Bressan recebeu O que foi isso Foi ele mesmo Ótimo giro A finalização É Vacilou ali O Botafogo na jogada Ficou 2 jogadores atrás da barreira A marcação não pressionou Aí o giro E a batida do cantinho É Renan Mota É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ivo 18 Você tem Botafogo 2 Vila Nova Também 2 É o Vila ligado Pressionando o Botafogo Vamos ver se o Botafogo Vai conseguir Em busca do terceiro gol São 4 gols na partida Jogo bem movimentado Mostrando aí Que nesse segundo turno da Série B Só tem decisão São mais 19 jogos aí Pra gente conhecer Os 4 times que garantem o acesso Coritiba ganhou aí Vamos dizer O primeiro turno simbólico Mas o objetivo de todos É a garantir vaga Na próxima divisão Olha a batida pro gol Próxima temporada aí Na Série A Renan Mota Que fez o segundo gol Apareceu com muito espaço A zaga do Botafogo Tá perdidinha também Gilvan tá batendo cabeça por ali Tá deixando muito espaço Pra equipe do Vila Nova Aí o Diego Loureiro Lança lá na frente Pintou alteração no Botafogo Saiu Rafael Navarro Entrou o Matheus Nascimento Daniel Borges Abriu pra Xai na direita Pressiona a marcação Pediu falta Arbitragem Manda seguiu o lance Tá valendo isso tudo E é falta marcada Falta pra equipe do Botafogo Vem Gustavo Barreto Na cobrança 81 minutos de partida Diego Gonçalves Não conseguiu subir nessa bola Melhor pra Alisson Ele toca pra Mazete Que vem avançando aqui Pra direita Evolução na medida Vem avançando bem Vila Nova Kelvin Dominou Segurou Tocou pra Renan Mota Vai bater pro gol Pra fora Que chance incrível Era pra fazer E correr pra abraço Por pouco No Pinta O gol da equipe Do Vila Nova Aí Diego Loureiro Ele lança lá na frente Buscando o Matheus Nascimento Sobe ali o zagueirão Firme Fez o corte O Vila Nova Parte pra cima Vamos ver essa jogada Aqui pela direita Alisson Dominou Tem dois na marcação Pediu falta Arbitragem Manda seguiu o lance Tocou por espaço Vem avançando bem O Vila Nova Kevin arriscou de longe Carimba por ali A marcação Arbitragem Apontou seis minutos De acréscimo É difícil Arbitragem Dar seis minutos Aqui no PES Quer jogo O árbitro Olha o Xay Deu uma pegada Mais firme Por ali Arbitragem Da cartão amarelo Aí que fez um gol Primeiro gol da partida Ainda no primeiro tempo Tem gel Gême na cobrança Pode ser aí o último lance Ele lança lá na frente Buscando o Kelvin Kelvin dividiu com a marcação Melhor pro Botafogo Ficar com a sobra Aí marcado falta Volta para a equipe do Botafogo Pode ser o último lance Botafogo tem a última bola do jogo Lançamento lá na frente Corta por ali A equipe do Vila Nova Olha o vacilo da zaga do Botafogo Abre o olho Zagueirão E a arbitragem Aponta Final A encelera Final De partida Botafogo 2 Vila Nova Também 2 É um resultado Que não é bom aí Pra nenhuma das equipes O Vila Nova Não fica tão ruim Pensando aí Um ponto Fora de casa Já o Botafogo Vai a 30 pontos Encosta ali No Náutico Guarani Sampaio Correia E fica a 3 pontos No CRB Quarto colocado Já a equipe do Vila Nova Vai a 20 pontos E continua Na 15ª colocação Entretanto Vila Nova Pode terminar Na zona de rebaixamento Dependendo aí Dos resultados Da Ponte Preta E também do Londrina Então é isso aí galera Fique ligado Aqui no canal Rodrigo M18 Pra não perder aí As emoções Do 2º turno Da Série B Do Campeonato Brasileiro Além de Botafogo E Vila Nova Também teremos Aqui no canal Nesta rodada Havaí Coritiba Cruzeiro e Confiança Vitória e Guaranias Operário e Vasco da Gama Remo e CRB Goiás e Sampaio Correia CSA e Náutico Beleza? Então é isso aí galera Tamo junto Um forte abraço Até mais O canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu E aí E aí Tchau